Oi meus amores, hoje eu vim fazer meu Beauty Haul Fashion Haul parte 2 Então como se você entrou agora e não viu a primeira parte Vou deixar o link aqui embaixo da primeira parte pra você entrar e assistir Agora é a segunda parte porque nesses dois meses eu comprei muita coisa Vamos começar logo Primeiramente eu queria falar sobre isso aqui Gente, isso aqui é como se fosse um pente só que pro rosto, entendeu? Você bota o produto no rosto, um sabonete líquido e espuma Espuma, é maravilhoso Sério, eu comprei na Forever, acho que foi R$15 E é super bom, é muito bom mesmo No lugar de você passar com a mão e ficar lá sujando sua mão Em São Paulo, na 25 de março, eu descobri uma loja nova de bolsa Bem bonita, mas essas bolsas são boas e baratas Sério, eu comprei essa aqui, que é bem bonitinha Acho que foi uns R$40,00, R$30 e pouco Ela é muito linda Eu adorei, também comprei Essa mochila Que é fofinha, né? É muito cute Também comprei Esse brinco aqui da Melinda Que é todo quadradão Que é todo geométrico E pra fazer paco, não tinha na loja Fiquei procurando e eu achei na Trudes Um colar que combinava super bem Com aquele brinco Que é esse colar aqui da Trudes Que ele também é geométrico Continuando o vídeo Eu também comprei na 25 com essa capa da Minnie Que eu adoro, eu achei super fofa Gente, eu adoro papinha Comprei na Trudes Esse brinco bem barbado Comprei alguns brincos em São Paulo Vou mostrar agora pra vocês Comprei esse Comprei esse Eu acho lindinho Os brincos de lá Eu adoro Eu acho bem bonitos Que lindo Também comprei esse brinco Que eu amei muito Sério, olha que bonitos O último item desse TudoHall É isso aqui Essa bolsa Que eu comprei na mesma loja Da outra bolsa E da mochila Que eu montei pra vocês Que eu não lembro o nome Porque eu sou uma pessoa retardada Nessas coisas Então é isso, gente Espero que você tenha gostado Se gostou, dê um joinha aí embaixo Se inscreva no canal Um beijo E até a próxima Tchau Tchau